Meu objetivo é tentar pegar ele, se possível, nos 30 tiros. Eu sei que é difícil, não sei como está o meu garantido, porque eu não sei fazer matemática. Então eu olho lá as coisas, garantido a 90, vai um para o lado, outro para o outro, dois para frente, dois para trás, e aí não dá para saber. Mas eu quero muito que nos 30 primeiros tiros ele apareça, para eu poder guardar para o Aventurine. Eu quero pegar o Aventurine. Eu nunca pego o cone, não sou de atirar em cones, porque eu sinto às vezes que o cone é mais difícil de pegar para o personagem. Meu Zony, eu quero que você tenha sorte que eu não tive. Meu Zony, calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Não fique assim. Eles estão dando um bom ticket para todo lado. Faz o evento dos Cosmodes C, que é o evento de aniversário de um ano, que eles estão dando muito ticket também. Você vai conseguir, meu bem. Você vai conseguir. Não fica assim, não. Não chora. Não chora, olha, levanta a cabeça. Então, a coroa cai. É, não veio. Já não veio. Logo nos 10 primeiros, não veio porra nenhuma. Se veio roxo é muito. É, veio roxo. Puts, peguei a asta. Meu Deus. Vai pular porcaria e mandar na janela, não. Para de palhaçada. Vamos lá, hein. 10 tiros e nada. Vamos lá. 20 tiros. É, não veio nada. Veio roxo, eu acho. É, roxo de novo. Vai pular. O Gallagher. Meu amor, meu gostoso, meu gostoso. Bom, eu também queria o Healer. Gente, é possível. Aqui. Dá dano de fogo, 50% do ataque do Gallagher. 50 por... Não. 125% do ataque. O ataque, ok. Talento. Mas... Ultimate. Aham. Tudo focado em ataque e ataque para ele. E o Heal. Galagher é ótimo sobrenome. Me traz lembranças de Shameless US. Engraçado que Gallagher... Me lembra mais... Oasis. No Gallagher do... Oasis. O Max Level. Level 80. Aqui. Level 1... Mais 200. Level 2... Mais 200. Que porra é essa? Eu acho que tem a ver com traço, sim. Acho que a gente vai ter que aumentar o traço. Ele até o 10. Para poder lhe dar alguma coisa. Já assisti o Shameless? Nunca assisti. Eu nunca assisti. Depois de usar o Ultimate... Aham... Aqui, ó. Tem que upar esse rastro aqui. Aumenta o Alt-Going Healing. De acordo com o Break Effect. Então tem que upar isso aqui. E isso aqui para ele ter um rio que presta. Porque no caso o foco dele é Attack e Break Effect. Vou mandar no seu PC como o meu está. Ok? Tá. É... Vai, algum dia, quem sabe eu assisto. Hoje em dia... Nem que eu estou querendo, eu assisto. Tá difícil. 20 tiros e só o Gallagher até agora, hein? Vamos lá. Nada. Nada. Nada de novo. Nada. Veio roxo. Olha lá. Puta que pariu. Lucha, por que você me odeia, Lucha? Eu vou acabar pegando o E6 do Gallagher e não vou ganhar essa filha da puta. Lucha, pelo amor de Deus, Lucha. Eu já te perdi a primeira vez. Não me faça te perder de novo. Caralho. Da puta. 40 tiros. Não veio de novo. Não veio de novo! Não veio de novo! Não veio. Puta que me pariu. É o Gallagher de novo. É dois do Gallagher. É dois. 40 tiros e nada de Lucha. Ai, o surto! 50 tiros. Não veio. Não veio de novo. Não veio de novo. Ah! Tá roxo de novo. Vai ser o Gallagher de novo? Não. Agora vai a Pela e o Dunham. Puta que pariu. 50 tiros. Eu vou atirar todos os meus tickets e não vou ganhar essa filha da puta. É isso mesmo? Por que que o Lucha me odeia, cara? Assim. A primeira vez que ele veio, eu acho que eu tirei 40 só, que era o que eu tinha na época. Porque eu não faço as partes de lutinha. Meu namorado que faz pra mim. E ele que tem paciência, eu não tenho. Aí agora eu consegui mais. Mas eu já tirei 50 vezes e esse filho da puta não veio. Eu juro que se eu perder os 50 a 50, vier outro personagem sem ser ele, eu vou surtar. Eu vou surtar. O bom é que essa é a minha última live dessa merda desse jogo mesmo. Acabou? Porra desse caralho. Inferno. 60 tiros. Não veio de novo. Não veio de novo. Não veio de novo. 60 tiros e nada. Só tá vindo roxo. Caralho. Caralho. 60 tiros e nada. Eu tô indo no garantido. Eu acho que eu nem tava perto do garantido. 60 tiros e nada. Nada. 70 tiros. Não veio de novo. Não veio de novo. Não veio de novo. Dá licença. Vou ficar assim até o final da live. Vou ficar assim até o final da live. Foda-se. Tô puto. Tô puto. Caralho. 70 tiros e não veio esse corno. Porra. Por que tu me odeia, seu filho da puta? 80 tiros. Veio. Agora veio. Veio. Agora veio. uns cinco estrelas. Veio uns cinco estrelas. Pelo amor de Deus. Tem que ser esse corno. Tem que ser esse filho da puta. O amor de Deus. Tá. Isso aqui. Foda-se. 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 Tô nem aí. É isso aí. Tá bom. Aham. Caralho. Só veio. Só veio cone bosta indo pra cima. É. Tá bom. Cone até que é bonzinho. Tá. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Jogo de merda. Jogo. De. Merda. Não acredito que eu perdi o 50 e 50. Eu tô com o E3. Do Elton. Não. E2. Já é a segunda vez que esse filho da puta aparece no lugar do negócio. Foi com a Sparkle. E agora com o Watch. Eu vou jogar. Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar cem troços até vir essa merda. Foda-se. Foda-se. Vou gastar. Vou gastar os cem. Vou atirar mais duas vezes. Eu já tô... Eu tô com vontade de chorar. Vem nada. Vai. Caralho. O Galega de novo. Eu vou ficar putinha até o final. Veio. Veio cinco estrelas de novo. Mano. Não é possível que eu tive que atirar. Tem vezes pra vir um... Mano. Tem que ser um Lothia, cara. Se vier o Elthia de novo, eu juro. Cara. Caralho. Eu vou junto com o Belzone. Eu vou junto com o Belzone. Vem. Porra. Chupa-me hoje. Caralho. Tem ticket. Tem ticket pra vir. Essa bicha ridícula. Tem. Meus olhos. Sorte. Você tá falando de sorte. Quando eu acabei de ter que gastar 100 tickets nesse filho da puta. Isso lá é sorte aonde? Que sorte. Não é sorte. É filha da putice. Gastei 100 tickets nessa merda. Porra. Porra do caralho. Olha aí. E nunca tinha esse cone aí, não. Eu não tinha esse cone. O Gallagher de novo. Mano, eu acho que no fim das contas era pra eu ficar com o E5, o E6 do Gallagher. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sem ticket.